Música Hoje eu ainda dormi feliz O dia a miséria não tinha bonito Mamãe gostarão E as irmãs gostam Minha família creia o céu e o povo creia Agora não sei como Suerte amizade e notígea Minha mãe gosta de você Minha irmã gosta de você Minha família creia o céu e o povo creia Minha família creia o céu e o povo creia Minha família creia o céu e o povo creia Amém. Dia 21 amanhece, na que vai o Manajé, nosso querido Indrobo. Ok? Se não puder estar lá, tem um grande tributo aí do mundo. Então, vamos lá, tem um grande tributo aí do Brasil. Puxa, puxa, puxa. Olha a jorninha aqui. Agora já é dedicado para a função social. Eu vou lá xingar, que é gols, que é sucrível Eu vou lá xingar, que é gols, que é sucrível Eu vou lá xingar, que é gols, que é sucrível Eu vou lá xingar, que é gols, que é gols, que é gols Serra, o bloco e ponta subi na sua Hoje é filéza, todo o som lá Minha melodia, minha fantasia, não é assim Como amor faz o meu mundo feliz Mambo, que é paz e tipo calor Sou a criada, estrela E vou te ponta subi na sua Sou a criada, estrela E vou te ponta subi na sua Música 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 Música